Bom, hoje é dia da Fátima da Capoeira mais uma vez. Ah, moleque. Agora não vou de trapper. Então a chance de vocês é essa. Só pelo abuso dela de ficar brincando comigo no colo da última vez? Ah, não me stalkeia muito pertinho, tá? Eu te ajudei, querido. Vai te cantar, mano. Fátima, me stalkeia de longe, porque eu não gosto de ir muito pertinho. Tá bom, eu vou stalkear de longe, tá bom? Não vou ser invasivo. Não, invasivo não, de longe. Fica na tua lá, não... Tá bom. Preserve o teu espaço entre nós. Tá certo. Vamos dar red aí, colônia, e vambora. Boa sorte, queridos. Por quê? Por quê? Fala pra nós por quê. Não, na verdade, eu preciso de sorte mesmo. E ao... Até mais. Ai, ai, bom, vamos tentar manter o trabalho em equipe, a cooperação, porque foi bonito. É, funcionou muito bem. Contra o Myers funciona essa de tomar porrada, galera. Contra o Myers funciona. Então se a chacachinha quebra-gancho... Nossa, você desvade de um brother aqui no meio da pedra. Ó, melhor mapa contra a Myers também, ó. Esse mapa é um rival pro Myers. É, o mesmo mapa que acabou muito de jogar. Eu vou tentar aqui no basement. Vamos ver se tem caixinha aqui. Mas ela é invisível, filho. Ela não foi de Myers, não. Tem caixinha. Aqui tem um gerador, inclusive, no basement. Ela ficou invisível? Uhum. Porra. Tem um gerador aí que eu vou abrir a caixinha. Se tu ouvir qualquer coisa, ela me avisa. Quem quer esse aqui de boné fazer no gerador? Eu. Ah, então eu tô indo embora. Nossa, se ela vir aqui, eu tô muito fodido. Ela vai me ouvir e vai me pegar aqui embaixo. Poxei outro num gerador aqui, eu acho. Bom, eu tô com uma lanterna amarela. Melhor coisa que eu podia encontrar. Boa, boa. Pra quem não sabe, galera, a lanterna é muito efetiva contra o invisível. E a amarela é... Qual a diferença? Ah, a amarela é que eu estraguei o S7. Ah, é sério que eu saí de um gerador que tinha o S7 pra não estourar e eu chego num gerador e o nego tá estourando. Colou, não estourou, cara. Meu Deus do céu, cara. E eu passando ileso aqui, tá? Eu só tô esperando vocês dizerem. Ó, ela tá aqui. Ela tá passando ali perto, Vi. Vi. Vi, tá vindo, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Porque eu e o S7 vão tornar um gerador. Entrou, entrou na casinha aí dentro. Entrou de bom, hein, Colô. Entrou, entrou sim. Aqui é onde eu tava, onde eu tirou. Entrou da casa. Meu Deus, tirou a invisibilidade. Tirou a invisibilidade. Ela entrou, eu tô falando que ela entrou. Eu tô indo, eu tô indo. Ah, tô te falando que ela entrou. Por que que ela veio me ver aqui, velho? Qual foi, velho? Eu já tô aqui meia hora nesse armário. Ele não tava gemendo, não tava respirando. Ela deve ter imaginado, né? O gerador 80%. Não, como você tava meia hora no armário, você tava com corvos sobre você. Ah, mas já não fazia tanto tempo. Quanto tempo que ele tem que ficar no armário? Não é tanto assim. É dois minutos. Ah, mas ele tinha dois minutos, né? Tô bem fudendo. Tá, velho. Tô bem perto, mas eu não sei se ela vazou. Descendo, tô descendo, sem correr. É, eu estourei um gerador justamente pra chamar a atenção dela. O seu 7 não entendeu a minha técnica. Tá bom, tá bom. Tá muito aqui já. O seu 7, faz o gerador estourado aí, seu 7. Tô vazando. Fudeu. Volta, 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 volta. Eu não vi que ela vinha de frente. Ué, é contigo, Rashi. Eu e o seu 7 estamos focados em salvar o time. Tô sendo muito ousado. Muito, 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 muito. É, acho que você tá sendo muito ousado mesmo. Tá chegando. Descendo a escada. Muito ousado. Quanto que você tá aí, seu 7? Quanto que você tá aí, seu 7? Ela tá procurando um armário. Ela tá vendo os armários. Meu Deus. Se ela procurando os de trás, eu tô fudindo. Subiu, subiu? Não, ela tá procurando os armários, cara. Meu Deus. Não se mexe, cara. Meu Deus. Ah, não, eu acabei. Ela acabou com todos os armários. Vai se fuder, cara. Tá chitada. O que ela fez? Ela não subiu, não? Ela tá quebrando a madeira que você botou. Mas ela levou anos pra subir. Onde é que você tá, Hash? Agora não deu. Não faço ideia. Tô só fugindo. Tá muito comigo. Você riu lá do 7, onde você tá. Olha eu fazendo merda. Opa, fica aí, seu 7. Fica aí. Não se mexe. Pega. Salva o Hash rápido. Porque eu fiz muita merda. Nossa, porque eu não fiz tanta merda. Aqui no gerador, seu 7. Cadê você? O que é isso? Para. Quer ver alguém que vai zoar muito a outra pessoa? Vai ser ela me zoando. Ela te pegou? Me pegou, cara. Me pegou porque eu viajei. Pegou no armário alguma coisa. Não, não foi no armário. Cadê vocês? O basement de novo? Aí vocês complicam muito a vida. Ela já tá procurando onde ela te achou. Pegando todos os armários aqui embaixo. Falta 2. Meu Deus, tu vai testar outro armário? Meu Deus, o 7. Pronto, pode vir. Pode vir. Tô safe. Foi pro outro lado do mapa. Ela foi lá pro lado onde vocês estão. Como que você sabe? Você tá lá embaixo. Aquela aqui. Aquela aqui. Afasta ela. Eu quero você salvo, gente. Se o 7 afastar, eu salvo. O 7 tá com ela, mano. Tá, tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Caralho. Tomei. Rápido, que ela vai ter o nosso 7. Tá te pegando ou ela tá voltando? Pegou, pegou. Vem comigo. Vem atrás de mim. Esquerda. Parou de correr, parou de correr, parou de correr, parou de correr. Correu demais já. Vai te ouvir. Nem sombra dela aqui. Vai pro seu 7. Vai. Óbvio que não tem sombra dela aí. A sombra dela inteira tá aqui comigo. Vai, vai, serve aí essa tua comida ruim. Mal cozida do caralho. Primeiro prato feito aqui no restaurante da Letizia. Me rila, me rila. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Para de correr aqui. Vem aqui atrás do barril aqui e eu te rilo. Ela deve tá invisível já. Ela ficou, ela ficou. Bom, faltam dois geradores. Vamos andar junto. E a gente faz a famosa, a famosa tática. Ela vim, depois a gente vai. Fodeu. Wtf, o que ela tava fazendo aqui, nesse fim de mapa? Você? Tá. Ah, merda. Eu achei que tinha stunado ela. Acho que eu perdi. Perdi, 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 perdi. Achei a escotilha, inclusive. Achou? Onde? Tá aqui perto da árvore do sacrifício. Tipo, bem perto, sim, ou tá ali? Muito perto. Muito perto da árvore do sacrifício. Ó, Su7. Su7. Cara, você tá ouvindo a porra do batimento cardíaco? Tu não faz geradores, mano. Eu vou pro struggle aí. Porra, Su7. Ela tá invisível. Conte mais sobre a escotilha, Su7. Caralho, já falei aí, não tem mais o que falar. Vamos, olha onde eu tô, fala. Ela tá na tua esquerda, tá na tua direita. A escotilha, não sei. Acho que tá na sua direita aí, ó. Eu não sei mais, tipo, eu sei que tá aí perto. Fala sobre ela também. Faço a menor ideia dela. Sei que ela ficou invisível. Não a vejo. Boa. Ó, ela tava aí. Ela tava por aperta. Ela tava por perto. Foi atrás de você. Eu não vejo, eu não vejo. Não, mentira, tá comigo. Caralho, eu parei de correr. É o que tem o gerador do lado desse gancho. Ela tava em cima da pedra, gente. Vocês não viram. O 7 não viu. Bray, nossa senhora. De bray muito lindo. Meu Deus do céu. O nível de lindeza, assim, que... Ó, eu tô fazendo gerador. Nossa, mas aí eu bobeei muito agora. Faz gerador, faz gerador. Fazendo aqui o da pedra, inclusive. Agora que dá agonia ficar gemendo desse jeito, velho. Ela tá contigo ainda? Ah, tá, tá muito comigo. Fazendo uns infinitos nela aqui, mano. Ela vai me ouvir. Tô ganhando muito tempo. Faz gerador. Quase terminando aqui. Ela tá vindo pra perto de mim. Tá vindo pra perto de mim. Desistiu, desistiu de mim, desistiu de mim. Tá em cima da pedra. Tá em cima daquela mesma pedra lá de antes. Pior que eu fiz merda. Eu explodi o gerador. Fiquei nervoso. Porra. Preciso ser hilado, mano. Acho que ela não me viu, não. Acho que ela não me viu, não. Tenho que parar de correr. Ai, meu Deus. Fiquei travado. Baú nessa porra. Mano, ela tá muito perto. Nossa, apanhei. Eu não vejo ela, velho. Eu fico olhando e não vejo aí. Eu sei que ela tá me escutando, tá ligado? Eu vou morrer. Vai pra escotilha. Se eu tivesse visto a escotilha, seria ótimo. Rodeia. É só rodear a porra do coisa, cara. Olha que ela te matou, tipo, bem perto, velho. Você acha que ela viu a escotilha? Não sei, cara. O problema é se ela me ouvir, mano. É, ela me pegou porque me ouviu. E se ela sabe onde tá a escotilha, ela vai ficar meio por perto. Porque se eu chegar lá desse jeito, gemendo, fodeu, tá ligado? Eu não tava fugindo dela quando eu passei pela escotilha, então... Pode crer. Pode ter chance dela não ter visto. Rashi, pensa na estratégia que é melhor pra você. E você já morreu, seu set, tá? Não, mas eu não tô dando dica nenhuma. Ela sabe. Ela tá ali ainda porque ela sabe. Eu nunca acho baú. É uma coisa absurda a quantidade de baús que eu já abri na história desse jogo. Provavelmente foram, tipo, uns 5. Eu tenho 200 milhões de partidas. Eu só abri 5 baús na minha vida. Pena que eu não posso falar nada. Não pode falar nada. Ah, aqui o basement pode ser que tenha. Parece que nem eu. Muto o headset, porque daí quando você fala as merdas sem saber, você tá mutado. Aconteceu duas vezes antes. Foi trem bom. Se ela vier nesse gerador aqui, porque aqui em cima tem um gerador pra ser feito. Ah, é sério que você já veio aqui? Você é um bosta, Colô. Fui eu, mas eu não podia dizer, né, do que que eu falasse. Não podia. É um bosta. Por que você sempre busca os baús da vida? Ué, porque eu sou baúzeiro da vida. Bom, essa altura, se ela não sabia onde tá a escotilha, essa altura ela já encontrou, mas certeza. E ela não tá, tanto que ela nem tá invisível, tá ligado? Ela não ficou invisível. Ó, ó lá. Não tem motivo pra ela não tá invisível, se não for pelo qual ela já sabe onde tá a escotilha. Nossa, mas ela tá... Ah tá, parou. Preciso achar um baú, gente. Eu não vou lá pra cima, sem saber onde é a escotilha direito, com ela não invisível. Preciso achar um baú pra me curar. Sabe o que que eu acho que ela tá dizendo? Faça seu movimento. Make your move, motherfucker. Hihi. Ah, sabe onde vai ter baú, velho? No meio dos milharal. Tenho muito medo de ir pro meio dos milharal. É porque o milharal é bem perto da árvore. Ó, eu vi ela lá no fundo, lá do outro lado. Oh my gosh. Vai, João. Me dá um baúzinho aleatório, assim, do nada. Depois da última atualização, Rast, os baúes estão mais aleatórios ainda. Eles podem estar em qualquer lugar mesmo. Ela veio me procurar. Se ela ficou invisível, é porque ela veio me procurar. Agora é a hora de eu ir pra lá, então. Bem que ela pode estar me beitando. Ela pode estar ficando invisível pra eu chegar lá perto. Virou. Ó. Desinvisibilizou. Caralho. Desinvisibilizou. Quando ela só beita aqueles invisibilizam. Dá pra fazer com o cara barulhinho que ele fez. Dá pra beitar, mas dá pra beitar. Não, mas é... Eu nem sempre presta atenção. Opa. Sai da frente. Nossa, eu tava trombando em alguma coisa. Cabeça dele passando. Eu vi a cabeça passando. Gente, eu não trombo num baú. É uma coisa impressionante. É mais fácil achar escutinho do que achar um baú. Você não tá andando no meio do mapa. Você tá andando nos cantos, né? Claro. No meio do mapa é onde ela tá, filho. Tem que ter um baú nos cantos também. Que preconceito é esse? Preciso que ela fique invisível de novo, mano. Quando eu tava indo me aproximar, ela desinvisibilizou. Tá vendo por que a partida com os outros demora muito? Ih, ih. Tá ali. Tá muito ali. Seria porque os outros sabem jogar, sua sede? Não, porque o resto não faz nada. Agora é tudo ou nada. Tudo ou nada, garoto. Caralho, foi de frente. Finalmente, pegou a escotilha na tua vida, né? Acho que ela não tinha achado a escotilha, cara. Claro que ela tinha achado. Meu Deus, né? Onde é que você tava, velho? Você já sabia onde tava a escotilha, não sabia? Sabia, mas eu nem ia ficar campeando na escotilha. Eu tava te procurando. Não, não. Eu vi que você tava rondeando a área central do mapa. Então, tipo, eu achei que você tava de olho na escotilha. Então, eu tava só te observando, vendo o que você fazia e não fazia. Não, eu tava indo em todos os lugares. Pode crer. Eu tava andando pelos cantos procurando baú, porque eu queria me rilar, tá ligado? Antes de ir pra escotilha. Mas eu não achava, nem fudendo. Eu falei, velho, no começo eu fiquei dando volta ali bem na região da escotilha, tá ligado? Pra ver se você já não sabe onde é que ela tava vindo. Daí depois eu falei assim, não, não vou, pensei aí, não vou ficar aqui, vou sair. Saí e comecei a andar pelo mapa inteiro e eu não ouvia você gemer, velho. Eu falei assim, impossível. No final de cima ele pediu seu rato na porta. E o coração começou a bater, eu dava uma afastada, tá ligado? E o coração começou a bater, eu dava uma afastada, tá ligado?